Um homem foi detido na sequência de uma operação da Polícia Judiciária de Aveiro. Em causa está uma onda de roubos violentos na região e o ataque sexual a uma idosa de 80 anos. As buscas decorreram nas localidades de Amoreira, do Repolão, em Oliveira do Bairro, e em Espeiro, em Anadia, e terminaram com a detenção de um homem. A operação da Polícia Judiciária de Aveiro levou ao terreno esta terça-feira cerca de 100 elementos entre inspectores da PJ, mas também equipas de reação rápida da GNR que auxiliaram na logística e na manutenção da segurança. Na origem da investigação está uma onda de assaltos violentos na região. O caso mais grave diz respeito ao ataque sexual de que foi vítima uma idosa de 80 anos. De acordo com o Correio de Manhã, o detido foi encontrado pelas autoridades numa moradia em Anadia. O jornal local Notícias de Águeda refere que o objetivo da operação é não só travar a atuação do grupo criminoso e desmantelar a rede que se acredita que seja responsável pelos roubos, mas sobretudo devolver a tranquilidade à população residente. Legenda Adriana Zanotto